Fala galera que tá ligado no canal da MBTV, beleza? E eu já tava com tanta saudade de fazer vídeo pra vocês faz muito tempo Desde o começo da quarentena a gente só num projeto de treino consciente com o J.Marco Então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho polêmico Porque eu vou chegar pra você e vou dizer agora Você sabia que o Whey Protein não faz você ter mais hipertrofia? Então fica ligado aí que depois da vinheta eu vou estar passando pra vocês Aí você deve estar se perguntando agora Caramba Tiago, tá dando tiro no teu próprio pé Não tô, tá pessoal? É porque muita gente aí fica naquela de Ah, se eu tomar um Whey isolado, se eu tomar Opti Nutrition, Gold Se eu tomar Gold eu vou ter mais resultados que se eu tomar 100% da integral médica Mas não é assim, tá galera? Se eu tivesse falando aqui pra você Não, compre a Gold porque a Gold é a melhor Eu estaria mentindo A Gold vai te dar mais resultado Eu estaria mentindo também Por quê? Porque existe N fatores que influenciam a você ganhar mais massa muscular Não necessariamente a Whey Protein Ela tem a sua função sim, como qualquer outra proteína Em você ganhar massa muscular, claro Mas não depende somente da Whey Protein Ela não é o que vai definir se você vai ganhar mais massa muscular ou não Porque aqui na loja mesmo já vieram muitos clientes e falaram Tiago, eu tomei determinada Whey E senti mais resultado do que a outra que eu tomei Então galera, vê só Isso não existe, tá? E o que pode ter acontecido quando ele tomou a proteína que ele declarou ser ruim Ou que deu menos resultado O que pode ter acontecido? Dieta fraca, treino não estava legal E o descanso também provavelmente não estava tão bom assim Aí teve essa diferença onde ele achou melhor ter culpado o Whey Porque determinado Whey era ruim e o outro era bom Não existe muita diferença aí com relação ao resultado, tá galera? Se for só a proteína semi-isolada, hidrolisada e concentrada ou blend O resultado é o mesmo Sabe por quê? O que vai fazer você ganhar massa muscular é o total de proteína que você consome no dia Lógico que a gente está falando de proteína, mas considerando como um todo Carboidratos, lipídios e entre outros macronutrientes E micronutrientes também Mas com relação à proteína Não é aquele momento pós-treino que você vai consumir um Whey Que vai fazer você ganhar mais massa muscular O que vai fazer você ganhar mais massa muscular É você conseguir bater a sua quantidade de proteínas diária Então, tanto faz aí se você está consumindo a Whey Protein a melhor do mercado Que é considerada a melhor, por exemplo, uma de 400 reais, 300 reais Que você acha que é a melhor E você não está com a dieta adequada, não estiver batendo aí a sua quantidade de proteínas diária Provavelmente não vai ter resultado nenhum Você não vai ganhar massa muscular E o seu amiguinho que possa estar fazendo uma dieta legal Ele pode estar consumindo uma proteína de 70 reais e ter mais resultado do que você Por quê? Porque ele está batendo a quantidade que é para bater de macronutrientes no dia Então, não fica muito apegada a essa questão de Whey Protein Já expliquei para vocês num vídeo qual é o público de cada um Então, se você não viu, dá uma olhada aí no nosso IGTV Nos nossos vídeos, vou deixar um cardzinho aqui Para você dar uma olhada às diferenças da Whey Protein E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, curte aí Comenta qual é o próximo conteúdo que você quer ver aqui no nosso canal Compartilha para um amigo o que ele precisa saber dessa notícia E é isso aí Até a próxima e falou